Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou rejeitar Eu Sou a Vingança, The Batman do ALBK e estou extremamente ansioso para ver essa música porque provavelmente é justamente sobre o último filme do Batman que até o... o cara lá do Crepúsculo, como é que é o nome dele? Robert Pattinson fez o Batman nesse filme. Eu ainda não olhei, mas já vi uma ou duas músicas sobre e estou bem curioso para poder descobrir um pouquinho mais, sabe? Até porque eu gosto bastante da letra das músicas da ALBK e que normalmente... é, eu vim até conferir aqui na descrição que a letra é feita pelo Papaios da Batata e ele sempre faz uma letra muito boa, que conta sempre muito bem também sobre o que vai acontecendo ali na história do tema que ele está fazendo a letra. e também gosto bastante da voz da ALBK, que até combinaria bem com o Batman inclusive, já vi ele cantando de tantas formas que eu diria facilmente que a voz dele é uma das poucas que facilmente para mim combinaria perfeitamente com quase todos os personagens porque realmente a voz dele é muito... é única e ao mesmo tempo que é muito variada por isso que eu acho que essa é a palavra, sabe? Ele canta de formas tão diferentes, tanto que normalmente em outras participações de outras músicas e eu nem reconheço inicialmente a voz dele porque ele sempre canta de uma forma diferente e sempre me surpreende muito. Mas enfim, antes da continuidade do vídeo, peço por aqui por favor, se inscrevam no canal a gente tem cheio de vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! 3, 2, 1 e já! O crime não descansa Então por que eu vou descansar? O cheiro da corrupção Bairando pelo ar Mas como apenas um homem Pode vencer Só se primeiro ele vencer Os seus próprios medos Das trevas irá Surgir um prazer Eu notei que ali na... Ali na legenda ali, conforme eu aperto na música para se vencer com suas fedilhas Sabeu, mas eu não sou uma dada, né? Só uma batalha O perfeito parece sobre algo maior de alguém que sempre soube Toda a sujeira dessa cidade, como se mente, minta que sabe A policia já fez na manchada Eu já peguei o que eu precisava E nessa carta, como jogo de palavras, ele queria que eu soubesse Ou não Com uma charada na minha mente refiltrada Seguindo pra rumo a direção Conselhando duas vidas O velho pra você eu deixei pra trás Alfred, espero que tenha deixado bem claro Você não é meu pai O bingoi parece ter algum ouvir com isso Você não é meu pai Você não é meu pai Você não é meu pai Ele realmente trabalha com a mulher gata Ele realmente trabalha com a mulher gata Eu achava que ela tipo Parecia ali uma coisinha ou outra Mas porque ali não tinha realmente algo grande Especial assim ao longo da música Ao longo do filme, quer dizer De forma como a música mudou Tava uma vibe diferente Agora já entrou uma coisa mais Que caminha assim Um violão Só um violão Né A sombra Irá surgir Porque faz parte pela escuridão Consumir o cavaleiro das trevas Nossa Isso é por aquela criança Reclama Eles precisam de uma chama Referança Eu sou só a noite Não sou só justiça Eu sou a vingança Oh Ok, título Soou muito bem no refrão No refrão, na verdade Soou inteiro muito bem Só tenho o comissário Novas cartas estão surgindo Pra onde está em jarada O que é rata lata? Um pinguim Não Um morcer Não Em meio as chamas Nos deve uma explicação Atrás de um alfão Uma explosão Um rato Com asas Com falcão Leve o rato Para os holofotes Então verá Reencare o abismo E de volta Ele vai te encarar Ao frente do seu mente Meu Deus Não morre em mim Os pecados dele Caíram sobre mim Corra com seu tempo Hey John Celina não mate não Ele merece sofrer Pra sempre Você já sofreu o suficiente O charadar capturado Então aparentemente A mulher gata Acaba tendo uma grande Participação no filme Vocês são louco Não somos iguais Está preso em falsos ideais Por que essa cara? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Nossa, a forma como ele canta Dá pra sentir assim A emoção na voz Sabe? Só que já é tarde Pra salvar A forma como Dá o som da explosão Junto com o beat Enqueceu muito bem até É Nossa, a voz Ele ficou muito drag também No refrão Gostei bastante disso Eles precisam de uma chama Esperança Não sou só a noite Não sou só a justiça Eu sou a vingança Hum Mas assim não terá uma mudança Hum Eles precisam de esperança Hum Ok, nossa A música até acabou de uma forma Estão bem calminha E passou extremamente rápida Uma música com quase 5 minutos Realmente literalmente voou Enfim Gostei bastante Como ele foi contando a história do filme Ao longo da música Existe até uma forma Que eu não consegui pegar tanta coisa Sobre a história Mas podia entender até muito mais Do que eu sabia Aparentemente A mulher gato tem até Uma grande relevância do filme Eu jurava que ela aparecia tipo Só pra dar o ar da graça Tipo, oi Tchau Sabe? Só por aparecer ali Mas aparentemente Ela tem realmente Uma grande importância Assim como O pinguim Claro, acho que o pinguim Não tem uma importância Tão grande quanto ela Pelo menos a música Ela ia entender que não Mas até aparecia mais Do que eu achava Que apareceria Hum Ele vai contando assim De uma forma que deixa Algumas coisas claras ali Como por exemplo Mais no início da história Mas depois acaba Ficando meio confuso lá Quando ele começa a falar De rato com asas E rato e tudo E aparentemente A mulher gato Ele ia matar alguém E ele tipo Impede ela de matar Mas assim Então me deixou meio confuso Mas assim Eu gostei bastante Quando ele foi contando a história Tenho certeza Que se eu tivesse olhado o filme Eu teria entendido muito bem Provavelmente eu teria Tirado muito mais proveito Sobre Sobre justamente O filme né Sobre a música Que fala sobre o filme Eu gostei muito do refrão também A forma como ele canta Assim de uma forma Mais agressiva mesmo No refrão Com bastante drive Na voz Até um tom Como poderia dizer Um pouquinho agressivo Realmente um pouquinho Não é nada demais E tudo É mais Desculpa Mais drive mesmo Na voz que tem no refrão E a forma de como ele vai Justamente A letra assim do refrão A forma como ele vai cantando Assim Nossa me chama muita atenção Principalmente a questão de Falar Eu sou a vingança Ou especialmente esperança Ou Como é que era O título do Do outro filme Até que ele fala Ah eu sou o cavaleiro das trevas Algo do tipo Acaba dando assim Uma grande Levantada assim Na moral do Batman Acaba dando aquela Imponência maior assim Na música sabe É o tipo de música Que a gente Quando chega na frente Fica tipo Nossa o personagem realmente Sabe A gente É o tipo de música Que nos traz lembrar de como Um personagem realmente Alguém importante Alguém grande Alguém forte Alguém Justamente de destaque na obra Eu gosto muito de refrões assim E a forma ali Assim o que mais me chamou atenção Além do refrão Foi a forma como ele canta ali Mais pro final da música Quando ele está perguntando ali Para a charada O que ele fez A emoção assim Que dá pra sentir na voz É algo que me chama sempre Muita atenção normalmente A gente eu gosto muito Dessa forma assim De cantar Somente com bastante emoção Com bastante grito Assim com uma voz bem Tipo falando realmente Como se fosse O personagem Enfim Então eu gostei muito Dessa música de uma forma geral Gostei realmente muito dela Só um detalhezinho Que me incomodou Dois detalhes na verdade É que tem lá no início Conforme aparece ali na Na tela ali do vídeo Aparece venha a ser Com c cedilha E sei lá Foi uma Realmente só um detalhezinho Que me incomodou E mas agora pro final Logo depois Que mostra ali a explosão Que até comentei né Quando vem toda aquela questão Do que você fez E tudo Daí fala mais um pouquinho Daí quando vem Mostra a explosão Me chamou a atenção Que sincronizaram O beat com o barulho Da explosão Começa ali a dar um barulho A mais um beat Junto com a explosão Isso também foi muito legal Só que uma coisa Que eu não gostei tanto Foi justamente Enorme Enorme tempo assim Que teve Entre justamente o barulho Da explosão Até começar o refrão de novo Realmente ficou um espaço Muito Muito vazio assim E normalmente Eu acho que eu teria parado O vídeo ali Sabe Claro Ultimamente não Mas por exemplo Se não tivesse o canal Normalmente quando começava Já para muito Eu achava que tinha acabado A música Então eu acabaria Não vendo o final do refrão É porque realmente É até um tempo bem grande Assim que E dá uma impressão De que vai realmente Acabar a música E daí A forma como ele entra Com o refrão É muito assim Do nada Então foi só um detalhezinho Que eu não gostei Mas eu me gostei do fato De justamente A música depois Ter passado por altos E baixos Momentos Que ele cantou assim De uma forma mais clara Outros momentos De uma forma mais Com mais emoção Momentos que ele cantou Mais alto Mais drive e tudo A música ainda assim Consegue acabar de uma forma Mais calminha e tudo Que estourou muito bem Para o final de uma música Dessa forma Mas enfim Eu realmente gostei bastante Dessa música Foi só esses detalhezinhos Ali que eu comentei Que deram uma leve incomodada Mas ainda assim A música está realmente Muito boa E que conta bem a história do filme Claro para quem assistiu o filme Poder entender muito melhor Do que não é o meu caso Mas peguei uma coisinha a mais Sobre a história Enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau